Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E há uns seis meses atrás eu fiz um vídeo sobre o Padre Caco, que na verdade ele não é padre, ele é um homurista que se veste de padre e faz vídeos na internet respondendo perguntas, não sei se são perguntas de pessoas verdadeiras ou é coisas fictícias. Para poder colocar seu conteúdo revolucionário, o conteúdo político de esquerda, que ele é esquerdista, gosta do lado da esquerda e criticar os conservadores. Na verdade o conceito é esse, criticar quem é conservador e assim por diante. Religioso, tratar o religioso como fanático, como intolerante e assim por diante. O contexto é esse, para o Padre Caco. Esse é o contexto dos vídeos que ele critica quando se fala de casamento gay. Então ele coloca uma pergunta lá para o Padre Caco, pode casar casamento gay na igreja? Ele fala que pode, fala isso, fala aquilo e critica quem é conservador. Esse é o contexto dos vídeos dele. Só que não é padre de verdade. As pessoas confundem, as pessoas acreditam que ele é padre. Por quê? Porque ele não se identifica como um humorista. E também os vídeos lá daquela rede social TIC, mais o TOC, que a gente não pode falar muito, tem alguns probleminhas entre as redes. Mas ele, qualquer pessoa pode copiar esse vídeo e colocar em qualquer lugar. No WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E não tem identificação. Tem lá Padre Caco. Tá lá Padre Caco e o pessoal acha que é padre. Quem não conhece, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo que eu falei sobre ele. Inclusive vou deixar aqui o link na descrição. Sobre aqui embaixo, no primeiro comentário. O vídeo que eu fiz há seis meses atrás. Inclusive ele me criticou também. E tudo certo, não tem problema. A internet é livre. Nós podemos falar, dar a nossa opinião. E ele é livre para fazer o que ele quiser. A crítica aqui é a identificação. Que gera algo que pode parecer algo desonesto. Porque um intuito de enganar as pessoas, para as pessoas no contexto dele deixarem de ser conservadoras. Enxergarem outras coisas e assim por diante. Eu entendo esse contexto aí que ele está tentando fazer. É isso que ele está tentando fazer. Mas é algo assim. Uma crítica aos conservadores, aos tradicionais e assim por diante. Mas muitas pessoas não sabem que ele é humorista. E nem tem obrigação de saber. Aí muitas pessoas mandam mensagem. Falam, olha, esse aqui é um padre mesmo. Está falando isso mesmo. Esses absurdos. Ele fala um monte de absurdo lá no canal dele. Tem igreja atrás. Não sei se é um cenário. Ou se ele está dentro de uma igreja. Se eles tiverem uma igreja, quem é o pároco? Quem é o bispo? A igreja tem que se pronunciar sobre essa questão. Qualquer pessoa que se faça passar por um padre. Mesmo que ele fale, não, eu sou humorista. Mas não identifica exatamente como humorista. Por exemplo, no final do vídeo. Sou humorista Vinícius Antunes, que é o nome dele. Estou aqui e tal, no final, pelo menos. Sou humorista Vinícius Antunes. Descreva lá, não sei o que. Como muitas pessoas fazem. Ou alguma mensagem. Alguma coisa no final. Alguma coisa. Ou então, alguma legenda. Vinícius Antunes, que é o nome dele. Que é o humorista. Não tem. Então, pode ter lá na descrição. A pessoa tem que entrar lá na página dele. Ou entrar lá não sei aonde. Para saber quem ele é. Ninguém é obrigado. Poucas pessoas pesquisam as coisas. Infelizmente, é essa a realidade. Então, aí, que nem teve um outro caso. De um padre, entre aspas, que não era padre. Era um homem vestido de padre. Que estava dançando forró numa festa. Aí, milhares de pessoas compartilham. Nossa, olha o padre dançando forró. Mas não era um padre. Era uma pessoa fantasiada. Estar numa festa. Estava errado. Sim, estava errado. Mas não era um padre. Mas as pessoas compartilharam como se fosse padre. Então, as pessoas não pesquisam nada. Não pesquisam nada. Aí, também, a gente tem que pensar, também. Tanto as pessoas que não querem pesquisar. Como também pessoas que são idosas. Senhores e senhoras aí que assistem o YouTube. Para, por exemplo, rezar. Querem pesquisar para rezar o terço. Buscar uma pregação na internet. Aí, quando chega a ver o padre Caco. Aí, se escandaliza. Acha que é verdade. Eu conheço muitos idosos que... Tudo que está na internet. Os vídeos do YouTube. Eles pensam que é verdade. Tudo eles acham que é verdade. Então, a gente tem que explicar. Não, nem tudo na internet é verdade. Na verdade, a grande maioria das coisas que a gente vê na internet é mentira. Então, tem que explicar. Mas, infelizmente, muitos fazem esse problema. Se identifica. Dá sucesso. E continua. Aí, fala. Sou o padre Caco. Aí, todo mundo acha. Aqueles que não pesquisam. Aqueles que não conhecem. Acha que é verdade. Aí, quando a gente fala sobre ele. Vêm os fãs do padre Caco. Do humorista. Que não é padre de verdade. Aí, vem aqui criticar. Falar um monte. Tratar a gente como idiota. Essas pessoas tratam as pessoas que são tradicionais. Os religiosos. Pessoas que falam de Deus como pessoas fanáticas. Como pessoas idiotas. Intolerantes. Só que não é verdade. Isso não é verdade. Tem pessoas que são assim. Intolerantes. Que querem o mal dos outros. E tem uma religião. E falam de Deus, mas faz o mal. Não é o caso de muita gente. Não pode generalizar. Da mesma forma que eles não querem que generalize eles. Fale mal deles. Também nós não queremos que generalize a gente. Como religiosos. Pregadores. Catequistas. Tem muita gente séria. Muita gente boa. Padres. Excelentes. Padres bons. Boas pregações. Que falam do amor. Da caridade. Do perdão. E também da justiça. Falar sobre a justiça de Deus. Não é somente passar a mão na cabeça. Então essa é a realidade. Da mesma forma que não quer que generalize e fale mal de vocês. Nós também não aceitamos que generalize a nós. Aqueles que querem falar de Deus. Aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Cada um fica na sua. Mas tem que ter a sua identificação. Eu me identifico aqui como Paulo, catequista. Aqui do canal A Verdade Cristã. Falo sobre a igreja católica. Sobre a fé. Sobre Jesus. Não estou aqui para atacar ninguém. Mas tem que ser denunciado. Como já tem sido. Porque muitas pessoas têm achado que é padre. Então tem que... É só um... Eu só estou falando aqui que é necessário uma identificação. Que muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas assistem e compartilham e acham que é padre. E é mais uma para falarem mal da igreja, criticarem a igreja, sem saber. Sendo que ele não é um padre de verdade. Então é isso. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.